Jogando com o Mendigo Já temos todas, cavalheiros Mas que prazer A gente tem o dragão A famosa lendária besta da destruição Ela é registrita e a eletricidade É o terceiro elemento que a gente ganha nela A gente passa e nem tomou dano Rapaz, é bom que mostrei Eu mostrei passando e tomando E passando sem tomar Vamos lá Abriu a porta pra área 11 Pra gente voltar, né Uma coisa interessante de se fazer É upar o dragão O bucho acabou de aparecer aí Colocar pelo menos um pouquinho O bicho Que é muito forte Não vai nem dar A quantidade de coisa que você põe nele Aumenta os projetos que ele solta Ele solta um truvãozinho E quando você segura o botão de quadrado Aí você pode soltar demais Se você upar aquilo ali Pena que acabou os pontos A gente colocou no A gente colocou no Minotauro Pra poder usar aquele ataque A explosão E se pudesse voltar Acho que eu não teria colocado Não teria colocado no dragão mesmo Mas vamos lá Vamos para a área Que a gente nunca foi No detonado do mendigo Porque eu enrolei os caras Eu disse que ia fazer o vídeo E nunca fiz Mas agora a gente vai Para o final do jogo A gente não vai nem voltar A gente já vai para lá A gente volta para a área De checkpoint, né Já vamos lá Pronto Para a área 13 Teve 11 e 12 ali Naquela aqui Onde tem 11, né Na 9 teve a 9 e a 10 Agora a gente vai para 13 e 14 Que são as últimas áreas do jogo Que realmente é o final Dessa vez a gente termina De zerar esse chibata Ih, por debaixo Puxa lá, carinho Ronaldinho Nesta porra Acho divertido fazer aquela besteira Me desculpem, cavaleiro Se o cara é retardado mental O cara O cara tem que dar Rasteirinho por ali de baixo Para se divertir Agora lá A área 13 A parada de pesquisa A parada onde usam Para pesquisar Bom, uma curiosidade Que eu acho Que eu falei Mas eu acho Que está meio errado, né Na frente desse lugar Tem umas câmeras Elas piscam de vermelho Mas depois de você ter zerado Elas param de piscar Foi o que eu disse, né Bem para cá, está vendo Estão meio que piscando vermelho Dá para ver Porque agora é HD Está bem vermelho mesmo Eu falei que quando você zera Isso aí para de piscar, né Eu creio que Acho que eu vi um aqui Parou de piscar E confundi Quando a gente zerar A gente volta para saber Mas é bem aqui Olha lá O SGR A união safada De Gabiru revoltada Alguma coisa assim Mas a entrada já está fechada E a gente usa o Minotauro Para quebrar Esta chibata Bora lá Eu estou impressionado Com os gráficos desse jogo Cara, está muito limpa A imagem está muito bem feita O detonado pode estar pior A jogatina e o comentário Estão lixo Mas os gráficos realmente Estão muito bem, velho Estão muito bons Eu vou fazer um gameplay Sem comentário também Se vocês me permitem Eu vou fazer um gameplay Sem comentário Para upar Para a gente só ver Apreciar esse jogo delícia O jogo O jogo delicioso Como podem Como ousam fazer Um jogo desse E nunca fazer um remaster Nunca fazer uma sequência Fizeram um jogo tão bom Que 3 aí A gente usa a explosão Aqui O interessante é a gente usar Nesses caras São tão fortes É bom a gente usar o dragão A partir de agora Quando tiver essa sala assim O dragão é um bicho Muito apelão A gente apela no dragão Não tem história Tome Ximei Aquela guia dos ataques Já tem miserável Sem cabeça ali O ruim do dragão é isso A radiação Você está vendo Como está caindo rápido Mas ele vai matar Os caras tão fácil Com especial A gente junta especial Pronto Juntou Apertou o triângulo E explodiu E não sobra No miserável vivo Se sobrar Só os mais fortes mesmo Que são os bichos intoxicados Eles são meio apelão também Mas os bichos São tecnicamente chef Tome Você pode aguentar Tome mais Os bichos são muito fortes Esses babaquinhos Que são fortes O dragão é fraco Quando eles Tome Isso aqui também Você aguenta uma Se você aguentar duas Ele não aguentou duas Se ele aguentar duas Ele não aguentou três Já morreu Já morreu também Economizando genoma Porque está complicado O negócio agora Não é que gaste mais É que as lutas Vão ser mais demoradas O dragão realmente Ele gasta mais Porque ele é muito forte Ele acaba gastando Uma radiação Um Pocotó Pocotó parrodão É um nome novo A gente faz Um Pocodex Com o nome Desses bichos maços Que a gente inventa No canal É o Pocotó parrodão Vamos lá Dragão Apelou A gente voa Os miseráveis não voam Mas o dragão Pode atacar Quem está lá embaixo Olha que tristeza Só se foi um Atacar até Juntar especial Para poder Estão tentando Até correr O bichinho Não dá pena Vocês não tem Para onde correr Quem for miserável Não importa Ele vai morrer Tinha 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 Trovou Olha daí Só sobra vivo O bicho Tô chicado Porque Tecnicamente É um chefe Vamos lá Sumiu, porra Como é que fazem uma desfeita dessa com o cara, velho O cara possui assim que o cara chega em cima Que sorte, não O que é que a gente faz aqui, adivinha Dragão nesta porra Os inimigos bem fortes, né O dragão é mais, o problema deles vai ser O problema deles agora vai ser aguentar o bagrão Subiu, a gente ataca só até Ah, já matou o bicho Tome, fica transformado, porque vai ter uma barreira de eletricidade bem aqui Aí mata o bicho pra pegar a radiação Bora Aí já tem barreira bem aqui Ele é meio lentinho o dragão, né Tipo, a maioria das bestas são lentas Ele meio que plana Pelo menos ele dá uma foadinha, né Área 14 Área restrita Só entrava quem fosse dragão, pelo visto Tava fechado com eletricidade Esses miseráveis Pronto, o que a gente faz é o seguinte Tem que ir pra esse elevador, né Ou melhor, o objetivo mestre É passar por essa porta miserável aqui Tá fechado por outra dimensão É o ataque de um cavaleiro do zodíaco Mas existe uma Energia poderosa que tá fechando aqui Só dá pra abrir com a técnica sagrada lendária E a gente pega justamente com Para o dragão E só dá pra pegar Abrindo esses computadores ali Que vai do 1 ao 4 Vai precisar abrir 4 salas no caso, né Tem que quebrar 4 computadores Com essas paradinhas Do A4 até o A1 A1, A2, A3, A4 A gente começa aqui pela esquerda Aqui, tá vendo? Tem 4 áreas 4 flechinhas 4 computador Não precisa de Não precisa ser um cientista Pra saber como faz Precisa sim Porque o cara chega aqui E não pode fazer nada Né? Esse é o A3 Um Lobo Hacker Porra, eu dei muita risada Não pôr não, cara Tem que quebrar na unha Um Lobo Hacker Né, velho Vai matar os bichos É outro tipo de cabra As cabras brancas Era nível 1, né Tá vendo? As cabras estão mais fortes agora Uma sarrada aqui Pô, mas é interessante Vocês sabem o que é interessante? É a gente apelar Vamos, vamos, vamos apelar Os inimigos estão vindo apelando Por que é que a gente vai Por que é que a gente vai não apelar? Tem um miserável Tentando cuspir pra cá ainda Mas aí conseguiu Esse cara juntar especial daqui De nada, tá aí O ruim é O pronto O dragão tem isso de ruim, né Ele meio que faz umas curvas Abolinho, ó Ele não lança reto Mas o bom do dragão é isso aqui Pronto Secou a sala Os caras só esperam cair no chão Pra pegar nossa radiação aqui Opa, já vai acabar Opa, deram dados também Pega aqui Não custa nada Você pode bater Você aguenta duas Aguenta nada Aguenta nada Tome Duas já foi Quebrou o computador Abriu o negócio E como ele tá precisando de dados, né O tanto que ele tem já 28 Isso não é só Bora lá Colocar Pronto Já tá no melhor que dá De combinação De ataque normal Ele já tem, né Bora lá O computador A2 foi quebrado Precisa de 4 Falta mais 3, né Curei da matemática A matemática rapidinha pro senhor aí Bora lá Tipo, se você usar uma besta em cada lugar Seria interessante, né Eu fico na minha apelação Mas aí debaixo tem um peixe faustão Seria interessante Tentar uma estratégia nova Da gente usar o dragão Pra bater dos bichos daqui Dá pra usar até o dragão Aqui debaixo da água, hein Não, tipo Fica ali por cima Espera o especial juntar E usa Mas não vamos não Vamos aqui Eles não estavam Amar aqui pra debaixo Olha o tanto de bicho Vai dar um lag no jogo agora Porque tem muito bicho na tela Vamos lá Bem rapidinho Opa, me dei radiação Me indi Olha o tanto de vida, cara Tô dando tanta sorte pra isso Tchurir 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 Mas o Tritão Ele Ele é meio assim Será que tem algum ser no mundo Que prefere o Tritão A qualquer outra besta Porque gosto é gosto De repente tem E de repente ele tá aqui Assistindo esse vídeo Um oi pra você, cara Que gosta do Tritão Que é sua besta Pedro Leto Eu acho o Tritão Meio besta A gente quebra o computador aqui Já foi outro É um A2 E vamos lá Oxente Tritão tá se vindo Mas nem pra ir pra debaixo Da E a gente faz o que agora Hein, cavalheiro? É só a posição Tem que se posicionar direitinho Vamos lá Aqui a gente quer peixes Faustões Não ficar parado E carregando o ataque Porque os bichos são apelão Vai lutar agora O amarelo é o mais forte O verde é o normal E o amarelo é o mais forte Nós só queremos matar os bichos Que tão aí Um toshigado Morre E a gente faz oWhy Outro E aí Abertura Abertura Eu tô acertando realmente nada nele. Eu não tava prestando atenção, cara. Ele tá pegando uma de vez em quando. Homem, cara. Pô, morre. Ele tá entrando uma com a minha cara. Pera aí. Tá bom que junta todo mundo. Tô imurrido aí o próximo. Um cara sem cabeça. Quando é que esse cara foi? Ele tá aqui ainda. Ele subiu. Ele subiu do outro lado. Tá aqui. Tá aqui também a fugir, miserável. Pera aí. Falta na sua câmera. Me abri na bundinha dele. A movimentação é do Tritão. A culpa é do Tritão. Vamos. Firo farofa. Pronto. A culpa é do Tritão. Pouco média. Pronto. Mais dados. Saco verde. Pô. Eu não sei porque eu tô pegando esses dados aqui, não. Vim fazer o vídeo separado de dados, mas cês sabem que eu não ia cumprir nunca. Pegue. Eu vou fazer os dados que você pode pegar, né? Tipo, localizar no mapa. Esse eu posso fazer, mas... Os inimigos é meio chato de fazer o vídeo. De cortar. Talvez eu faça. Não sei. Eu não vou prometer as coisas não, hein, cabelos. O cara promete a coisa e volta um ano depois pra terminar o detonado do Medigr agora. E tá terminando de uma maneira tão ruim. Tão mal gravada. É o que eu posso fazer. Me desculpem. Pela décima vez, cavalheiros. Honestamente, eu peço desculpas por não poder fazer uma coisa melhor e nem saber o que for. E ser preguiçoso demais pra poder fazer uma coisa, pelo menos, mais ou menos. É a preguiça. Vamos lá. Usamos aqui o Lobo Racker. Quebrar esta parada. E agora o dragão pra terminar de quebrar esta parada. Quebrar o Miserável no trovão. Ok. Agora foi demorado, hein? O Play 2 terminando de morrer. Hum. Eu os bato, cara. Seu espalho até eu matei. Peraí. Agora vamos lá. Peraí. Pô, me derrubaram. Essa ruaça toda. Peraí. Ele defende, né? O bicho, ele levanta a mãozinha pra defender o trovão. O cara é... O cara é elite. Aí tá todo mundo aí sem cabeça pra... Pô, borram logo. Ele demora um pouquinho pra morrer esse candelo sem cabeça. A gente vira... Os aguentadores também, né? Eles são os... Eles aguentam até 3. Mas eu quero que os outros borram logo. Aí. Tô precisando de uma radiaçãozinha. A manutenção do dragão é muito... É muito cara. Não pareceu tanto de energia. Aí, pô. Pô, eles aguentaram 3, foi? Não é possível. Que categoria de arroa ser é essa? Ei, velho. Vão é me matar? Véi, trovão, dragão. Tá se demerecendo aí ao vivo. Pronto. A gente pega uma radiação de um arrombadinho desse aí. Os caras caíram rápido demais. Não deu. Não deu. Eu volto aqui pra pegar um HP. A gente tá jogando normal, né? Aí, tipo... O save ele recupera. Não vou salvar, não. Só a gente chega lá bem rapidinho. Pega e volta. Vamos lá. Eu só não pego a radiação, né? Pô. Eu já falei uma vez. Eu já falei duas vezes. Eu já falei três vezes. Mas eu prefiro pegar a radiação do que HP. Em hard, né? Tipo, por mais que o jogo seja difícil, pelo menos eles te dão radiação. E aí, não sei. Eita. Cacete. Apanhador bicho. Usar logo um lobo, né, cara? Vocês façam o contrário desse que vocês acabaram de ver. Você já vem aqui de lobo pra poder quebrar o computador. E não ser levantado por esses arruacers aí. Mas não usa o lobo pra combate, não. Porque, novamente, o dragão é melhor pra essa porta. Tomar um aqui. Opa. Olha, Ronaldinho. Vamos lá, seus arruacers. Acho que esse é o quarto computador já, né? Vamos lá, matar todo mundo pra pegar a radiação, que agora tem um. Vai ter chefe, a gente matou esses quatro caras. Ó. Não fechou ainda. Tem um cara nas minhas costas. Espera aí. Aí, agora foi. Não é possível. Sai aqui. Deixa o cara vivo. Esses caras estavam me arruinando agora há pouco, hein? Não, não me deve nem. É uma cegonha, né? Foi bicho feio. Uma butria lá. Rapaz, o cara sabe o nome de uns quadrados diferenciados aí. Achar que eu sabia. Quero chamar só de urubu. Mas aí, cavalheiros, a gente salva bem aqui, porque agora vem chefe. E esse chefe, a luta com ele começa antes de começar. Vocês sabem como? Porque tem uma estratégiazinha pra você bater nele antes de... Tipo, você carregar o ataque do Minotauro, né? Deixa eu ensinar quando for lá na porta, que é melhor. O que é que desce? Antes, um pouco... Desce normal com o look. Pronto. Tá vendo? Essa sessão de galinhas. Esse é o chefe codinome. Bebe água, galinha. Eu não cheguei a fazer o datanato do Medinja, né? Mas o script com o nome do bicho. Você já carrega o ataque, né? Olha lá. Vai segurando o quadrado. Aí já vai mirando meio que pra esquerda. Ele vai estar bem aqui. Aí pronto. Você vai reto e já bate no bicho. Codinome. Bebe água, galinha. Vamos lá, seu miserável. É uma galinha gigante. E aí você já queima o bicho. Tá vendo? Enquanto ele tá queimado e no chão, você já... Homem. Você arruina ele na porrada. A gente tá vendo? Essa luta tem dois jeitos de fazer, né? Eu vou mostrar os dois novamente. Olha lá. Eu junto especial. Fogo. Ele vai sair correndo. Enquanto ele corre, você vai carregando o seu ataque. Segura o botão de câmera pra ficar fixado em um lugar só. Ele vai dar a volta. Ponto. Você arruina ele de uma... Ah, droga. Um miserávelzinho no meio do caminho. Mas é isso aí. Com o Minotauro é essa a estratégia. Tem a do dragão também, que é boa. Mas eu prefiro essa do Minotauro. Eu vou tocar fogo nele mais uma vez. Só pra garantir. Ele tá dando fogo, dando... Aproveitar que ele tá pegando fogo e usar o dragão, né? Olha. Tem a combinação dos dois. Que é você tocar fogo. Enquanto ele tá pegando fogo, você transforma no dragão. E já ataca. Porque pega. Quando ele tá pegando fogo, ele toma mais dano. Mas o dragão é muito bom pra ser doido também. Você fica meio que de longe. Olha lá. Olha o tanto de dano. O ruim do dragão é... Como eu já falei. É o... A radiação, né? Que demora a juntar. Mas lá. Bora matar o miserável tudinho. O especial também não forra tanto dano. Mas o ataque normal faz. É pra brigar com os restos. Os miseráveis caçando brigas. Ai, Darkly. Ô tovrão. Pô, até que faz um dano legal, né? Um turvão no campo. Nunca tenho prestado atenção que eu prefiro usar o minotauro nessa luta. Mas vamos usar os dois. Olha o dragão. O dragão cegou, filho de uma égua. Mire, meu amigo. O bicho desse tamanho você tá errando aí. Homem. Bora lá. Quando acaba a segunda barra de vida dele. A primeira, no caso. Ele vai começar a soltar uns ovinhos. Vai querer... E tipo, quando ele come o ovo que ele solta. Ele recupera HP. Essa é a hora que era bom de trocar pro minotauro. Bora dar um turvão aí e trocar. Quando ele tá pegando fogo, ele não tem a oportunidade de fazer o ovinho pra ele comer, não. A galinha que sai de dentro é o ovo, né? Não tô nem lembrado. Eu jogo tão bem... Porque eu não lembro nem dele. Nem da técnica que o miserável faz. É estressado, bichinho. Pronto, tá com a fogo agora. Simples assim, já vai. Parece que a gente morre. Bora dar uma chifrada segura nesse otário pra... Pra mostrar como é que a gente mata ele quando ele tá pegando fogo e chifra. Não pega, velho. Tá dando muito azar nisso. Eu queria mostrar pra vocês uma vez isso aqui, pelo menos. Não, ele cagou uns ovinhos. Fiz strength ali. Fazer a roça ali. Dois, três e a gente explode. Ele pulou no bicho sem cabeça. Que miserável. É bom que mostre ali o fone, né? Mas ele com uma galinha lá. Tava com o tempo que eu não vi isso aí. Olha que chifra esse otário. Carrega. Você vê o cara parada porque demora um pouquinho pra carregar e come. Essa você não escapou, não. Homem de novo e toma fogo e acabou-se. Vocês tão vendo aí? Vocês preferem qual estratégia? Porque eu particularmente eu prefiro o minotauro, velho. O minotauro o que que o bicho pra cima, né? E toca fogo e ele corre. Ele fica sem defesa. Eu prefiro realmente o minotauro do que a do dragão. Pronto, rapaz. A gente pegou um genoma novo. Agora tem um negócio. A gente pegou um genoma novo que é desconhecido. Ainda não é a técnica que é pra pegar pra abrir a porta, né? Mas deixa eu voltar porque a gente vai ver um chefe agora que o bicho é meio miserável. O bicho, miseravelmente miserável mesmo. Tanto que se tiver um corte agora no vídeo, é porque eu morri. E tive que parar o vídeo e começar pra gravar outro e vou ter que emendar. Tô falando que eu não quero editar os vídeos, né? Mas quando acontecer uma coisa difícil dessa, tipo, esse chefe que vem agora, o bicho é miserável mesmo. O cara é literalmente um corno. Ele é um chifrudo. É o famoso... É o Gart, por causa, né? Tem até o nome dele. Tem o nome dele na entrada. Temos os dados aqui. Não se preocupe que não foi o dado do chefe, não. Foi o... Ele caiu em cima do nó. Não vai dar nem pra pegar, olha ele. Aí, deu. É o dado das galinhazinhas que tava aí na luta. O bicho fica distraindo enquanto o cara tá... Enquanto o cara está na luta... Ele fica distraindo e nem pega os dados. Mas vamos lá pra área 15. Realmente tem um área 15. Eu achava que não tinha. Tem sim, olha lá. Pesquisa. Vamos lá. Tem uma coisa que dá pro cara. Aqui, olha. Gostar pra vocês um Unique. Olha lá. Pela primeira vez. Olha os bichinhos aqui. Quando você mata, eles te dão um especial, né? São uns seres especiais que você tem que... É tipo um puzzle no jogo. Você tem que descobrir uma forma de matar eles. Esse aí que tá trancado. Aí de trás, você tem que... Achar uma forma de matar ele, né? Eu vou ensinar mais tarde. Sem comentários, sem nada. Mas ninguém acredita mais, né? Dessa vez eu gravo a morte dos 15 Unix aí. Então 15, se eu não me engano, né? 15, 25, ou 23, ou 20. Ou 13. Quanto número? Eu vou dizer de 1 a 25. De repente eu acerto um 1, hein? Vamos usar o dragão aqui. Até, cara, essa sala de arroceiro. Centro de controle. O nome do bicho é esse ali, né? O Garp? Eu acho que é. Ou não. Não, ele tem outro nome, esse miserável. Ele tem o nome no menu também, quando você mata o dragão que a gente vai enfrentar agora. O dragão, cara. Dragão. É o... Aí, pegamos dados. Como é o nome do bicho? É o... É o rinoceronte. A gente vai enfrentar o rinoceronte agora, velho. Homem. Eu chamo ele de Garp, porque dizem ali, mas... É o famoso web namorador. Que miserável, hein? O cara tomou um trovão e tá aí vivo. Como ouzo. Mas tem hora que o bicho não acerta, né? O dragão tem hora que... Pode não acertar o poder, mas tem hora que o bicho sol tá errado. E a bolinha vai lá e segue bem direito, hein? Vamos lá. Puta contra esse miserável. Tá vendo aí, rapá? É o Garp. É o codinome. Web namorador. Pula. Ela é diferente, cara. Chifrudo também. E, novamente, ele tem dois jeitos de vencer, né? Tipo, você pode tentar mais. Você pode tentar da seguinte forma. Eita, pô. Olha, ele acabou de ficar com o gelo. Você pode tentar com o lobo. Chegar perto, tomar uma porrada e morrer. Você pode tentar com a garuda. E ele vai usar o gelo pra tentar coisar. O bicho é safado. As transformações que você tentar usar, ele tem como lutar contra, né? Se você usar o dragão também, ele apela no gelinho inteleguiado. Ele te bate de longe. Você não pode fazer nada. Aí só sobra pra você o indigo. E o minotauro. Aí, tipo, só contra o harangue. Só o harangue e coisa. E você pode usar os dois. Eu, particularmente, uso o minotauro. Mas o certo é você variar durante o combate. Tipo, vocês estão vendo que ele acabou de ficar com a aura do gelo? Dependendo da aura que ele ficar, a fraqueza dele se torna o oposto. Ele acabou de usar o gelo. Aí o fogo vai dar mais dano por um tempinho, né? É quando ele usar o fogo, o gelo vai dar mais dano. Ele fica variando. E o certo é você variar. Tipo, ele usou fogo agora. Aí o fogo vai dar menos dano. Mas eu prefiro usar só o... Prefiro usar só o... Droga. O minotauro. Porque o minotauro, pelo menos, tem defesa. Tá vendo? Opa, quando ele pular assim, você chifra. Uh, que delícia. Olha lá. Quando ele pular assim, você chifra e pega ele no ar mesmo. Aí, usa sempre o especial. Eu usou fogo de novo, pô. Agora não dá pra coisar. Você defende e tome. Defesa. Eu gosto muito do minotauro nessa luta. Porque você pode... Uau, você pode defender. O harambe tem... O harambe aguenta muito dano, né? Mas... Mas tem uma coisa pra gente se preocupar nessa luta aqui. É a radiação. Se perguntando aí. E a radiação, medigo? É o seguinte. Você se transforma no humano. Ele para de ligar pra você. Ele vem aqui sentar e meditar, né? É a chance que você tem de recuperar a radiação. Tentando roubar dele mesmo, ó. É assim que a gente faz. Então, eu já ouvi bastante. Voltar. Minotauro trevou. Chifrada. Ele vai bater, defende. Defesa é muito boa, velho. Para virar ferro. Meio que dá um crel. Ele tem defesa também, ó. É por isso que é uma luta, tipo... É dois caras chifrudo, chifrando um ao outro. Os caras se defendem. Ele só apela com... Um gelinho safado dele muito lá. Agora não dava, né? Não ia nem tentar. Só tem... Se eu tivesse tentado... O ruim é isso, né? Tipo, você pode dar muito dano nele. Mas se você errar, você toma muito dano. Porque esse ataque de gelo que ele dá... É muito forte, hein? Vamos lá. Chifrada. Mais um. Um pouquinho de fogo. Essa luta aqui não é brincadeira, não, velho. Eu tô fazendo parecer tão fácil, né? Não sei porquê. Eu também tenho dificuldade com esse bicho. Bom, tô vindo aqui, ó. Chifrada agora. Um. Errei. Bom, tá? Não tirou tanto que eu achava que ele tirava. Ih, agora tá vendo? Agora ele entra no modo super saiyadinho. Tá vendo o poder novo dele? A gente desia assim. Vem pra cá. Ele sai no modo... No modo carrinho dele. Esperar pra pegar a radiação. Mesmo que ele esteja estressado aí, ele ainda... Ele ainda deixa você pegar uma radiaçãozinha. Ah, meu Deus. Pega a terceira só pra garantir, né? Não, tenta não abusar da sorte aí. Porque se ele levanta desse jeito... Ele vai tomar uma chifrada agora pra ele lagar de ser otário. Pera aí. Vai pular. Eita, achei que ele ia pular. Opa, lá vem. Lá vem. A fia no chifre. E o nome desse ataque aí é... Ela é diferente! E aí. Pô. Ataca com o chifre de força total. Acaba o combo. Tome. Tome. Vai. Tome também. Explosão de fogo. Lá vem o chifre futsal. Ei, defende, cara. Pô. Tô vacilando. Vou usar um especialzinho pra ele aqui. O especial tira tanto se ele tivesse acabado de usar aura de gelo dele aí. Pô, velho. Agora o bicho tá com raiva, hein? Corre que o corno tá com raiva! Vai, babaca! Um especialzinho daqui. Ainda tira um pouquinho, né? Tipo... Sem pressa, a gente vai longe. Já, já é o último chefe mesmo. Porque é o último chefe! Falar nisso. A gente acha que é o último, né? Porque no Outro List clássico... Eita, valeu o tanto de dano que eu tomei dessa besteira. Droga, vai acabar morrendo aqui. A gente acha que é o último, porque no Outro List clássico o chefe é um rinoceronte também. O que a gente vai fazer, hein? Agora vamos ter que ser acovardado um bocado. Tem que ser mais defesa, hein? Pô, tava indo tão bem, né? Tava indo tão bem. Tava com o HP cheio. E ele tava com o HP pouco. Agora quem tá com o HP pouco sou eu. Pra cá! Deixa eu tapelando. Ele também tapelando. Bora chifrar ele. Pô, pra ele. Quer me chifrar? Ele vai passar a grata e a gente chifrar assim. Vamos tentar essa chifrada. Ele tá aí defendendo. Olha o bicho. Pô, nem deu. A luta de chifradas. Vai lá. Daí dá pra fazer até uma corridinha. Pô, bicho. Bora parar. Bora com essa porra aí. Uma baforada nesse otário. Pô, ele tá só nisso agora. Pô, que babaca. Vai lá, vai. Ele falou pra cá. Ele me enganou. Ixi, bateu. Bateu uma chifrada com o outro. E quem ganhou foi a dele. Daqui tiver como ganhar. Vai ter que... Vai ter que suar um bocadinho, hein? Pô, velho. Ainda dando esses vacilos. Ele recupera vida. Lembrando que você tá ganhando radiação. Mas ele ganha um pouquinho de vida quando ele tá nesse estado. Ele já não vai deixar o sugar mais. Bora lá. Opa, lá vem ele. Ele já tá recarregando o ataque. Pra tomar chifrada aqui. Não ia dar certo, né? O chefe é muito chato, cara. Esse cara é muito difícil. Ele foi devagarzinho. Ele tá defendendo também. Eu defendo, ele defende. Então, ele chifra o chifro. Ele tá querendo matar aquela descida lá, velho. Cara, pô. Pô, lá vem. Eu só adoro quando isso acontece, cara. O bicho fica no chão arregaçado. Ele fica dizendo... Ah, já não sinto nem a bunda. Vem pra cá. Adoro quando o cara pega ele naquilo, velho. Mas eu não gosto quando ele tá apelando assim, velho. Tá de um lado para o outro só, né? Vou ficar sem radiação. Ele tá muito apelão, cara. Bora parar, bora, meu filho. Bora, meu filho. Bora parar. Cuidado. Se ele der uma porrada no Luke, as porradas que ele dá nas bestas fortes já... já tiram o HP todinho. Porque eu lembro que eu tava com o HP cheio. No meio de uma... as porrada que ele dá nos caras já é forte. Se ele der no Luke, o Luke cai. Quem fica sem sentir a bunda é o Luke. O Luke, porra. Deixa eu recuperar, cara. O cara tá... mão de vaca. Deixa eu dar umas mãosada na tua bunda. Eita. Não tem brincar aqui, não, velho. Vem cá, não fique só no seu poder, não. Se a gente não tivesse esse poder, né? Tipo, de lançar uma bola de fogo, seria mó assim. Deixaram pro cara, não me deram uma? Boa, boa, boa ainda. Eu vou conseguir vencer isso aqui. Esperar. Dá pra com porrada a gente defender. Eu defendi, né? Saiu o sangue ali, por quê? Eu pergunto a ser o sangue dele. Tá, porra, tá aí a gente não anda a bunda. O foguinho. Não vou me arriscar. Eu ia arriscar. Dava pra ter matado daquela. Opa. Não vou me arriscar e tá acabando a energia também. Bora lá, vou assentar. Deixa eu ser covado. Indy. Indy de vida. Não fica só pra você, não. Tem que ter pra tudinho. Bora lá. Vai dar pra ganhar ainda, hein? Tô com fé. Tô com fé. Bora lá, cavalheiros. Ah, cavalheiros. O power. Se ele não apelar, o que é que ele tem de apelação que a gente não sabe? Ele tem um ataque do... Ela é diferente. Olha lá. O perigo aqui. O negócio é você ter cautela mesmo. Dá pra vencer sem tomar dano até se você... Um, dois, três, quatro. Defende. Ele chifra. Ele defende. Aí. Tá vendo? É só você ter cautela. E ele cai pegando fogo. Aí a gente pegou o miserável. O bicho é muito bom de briga, cara. Pensa no chefe chato. Mas, olha lá. Consegui vencer. Ele nem cai, né? O bicho é... O bicho é épico. O bicho cai e só se ajoelha na morte. Fica aí. Otário. Aí, vencei com o Luke no murro. Caca, caca. Vamos lá. A gente ganhou o poder novo de abrir aquela porta miserável lá. E a gente pegou como dragão. O genoma de aprendizado. É o canhão de trovão. É o que a gente usa pra abrir aquela porta. E, cavalheiros, o objetivo é voltar e abrir aquela porta. E, se você quiser encerrar o vídeo agora, a hora é essa. Porque eu só vou chegar lá pra cima e salvar. Não tenho mais nada a comentar. Já morreu todo mundo. É só chegar lá e salvar. Mas, deixa aí. É pra deixar tudo gravado. Todo esse percurso que a gente teve de chegar até aqui. Ficar tudo gravadinho, bonitinho, cheirosinho e em HD. A não ser que o áudio tenha sumido e eu não tenha percebido. Porque eu tô escutando da TV. Eu não tô escutando o que eu tô gravando. Ele tem um pouquinho de atraso, né? Tipo, deu um segundo de atraso. Um segundo não, mas é quase. Escutar a... Tipo, você notar quando o cara dá uma porrada. Eu só escuto um tempinho depois. Se você tiver o ouvido bom, você percebe. Se você tiver jogado muito guitareiro, você vai perceber que tem um atrasozinho do áudio pro vídeo. Tipo, o guitareiro não ia dar pra jogar desse jeito, né? Quer dizer, jogar dava, só não dá pra gravar. Vamos lá, cavaleiros. Salvando aqui. E próxima fase, vocês sabem, né? Próxima fase, rapaz. Próxima parte é a Anastasia. E a gente vai matar a bicha mesmo lá. O último chefe tá chegando. O final do jogo é aqui. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Obrigado por assistir. E me desculpem por ser ruim. Tchau, cavaleiros.